Agora um susto, hein, Cláudio, pois na manhã de hoje uma calçada cedeu e um muro caiu sobre um idoso no bairro Gilberto Machado. Imagens de câmeras de segurança mostram o idoso subindo a rua pela calçada com o envelope na mão. Momento em que a calçada cede e leva a vítima junto e o muro cai por cima do idoso. Veja por outro ângulo o momento exato em que o chão se abre e o muro desaba. Era por volta de 8h30 da manhã. A vítima parou o carro num estacionamento próximo a questão de 50 metros e passou pela calçada. Ia em direção a um consultório para buscar o exame. Foi o momento em que o muro desabou e ele acabou caindo dentro do buraco. O local onde o muro caiu fica na principal avenida do bairro Gilberto Machado e pertence a uma residência. Seu Geraldo trabalha no estacionamento próximo e foi ele quem ajudou a socorrer a vítima. Nós corremos lá, eu corri, que eu estava mais próximo dele. Corri, ajudei ele a tirar aquela pedra de cima dele. Outro rapaz, que eu sozinho não aguentava pegar o peso. Mas foi milagre de Deus. Primeiro Deus que estava na frente, depois da mão na frente. E a gente ajudou a tirar aquele peso de cima dele para desafocar ele, que ele estava muito desafocado e estava ficando meio roxo. Segundo o seu Geraldo, o idoso se machucou muito. Deu uma fratura na perna, machucou o rosto, que a pedra ficou imprensada no peito dele. Mas saiu bem, graças a Deus. Arthur mora na casa e disse que foi um susto para a família. Muito grande, muito grande, muito grande. Foi um barulho muito alto. A gente não espera, né? A gente está caminhando numa calçada, a gente não espera afundar na calçada. Então, passam muitas pessoas por aqui. O carro, se um carro estivesse saindo na hora, podia ter acontecido alguma coisa. Então, foi uma surpresa bem desagradável. A vítima é o ortopedista cachoeirense doutor Melo Mendonça, que foi socorrido para um hospital. Um engenheiro foi chamado pela família logo após o acidente para fazer uma análise da situação. Rompimento da rede de esgoto, provavelmente não de agora. A gente vê que o material já foi levado pela rede. É manilha aqui, não é galeria. E isso deve estar acontecendo já há algum tempo, já há alguns anos. Esse rompimento da rede, levar o material, deixou o solo instável, tirou o solo por baixo descalçando. E aí não teve jeito. A carga do muro fez ele tomar. Que susto, hein? Bem, Cláudio, eu fico por aqui. Volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Bom começo de semana para você, hein? Bom começo de semana.